A votação em regime de urgência do novo marco legal da biodiversidade pautou o início do ano legislativo na Comissão de Meio Ambiente. Especialistas, representantes do governo e das comunidades tradicionais discutiram as novas regras para o acesso à biodiversidade brasileira. Pesquisadores que têm uma excelente formação para o reconhecimento dessa biodiversidade estão trabalhando, inclusive, com a biodiversidade de outros países porque não conseguem lidar com a legislação vigente atualmente. Digamos que vamos encontrar na Amazônia ou no Brasil a solução para o câncer. Empresas vão morrer de ganhar dinheiro aí. E lá o índio da comunidade tradicional que trouxe essa revelação vai ficar com a migalha. O Brasil abriga cerca de 20% de todas as espécies do mundo. São 55 mil plantas, 3 mil peixes de água doce e mais de 500 mamíferos. Uma riqueza que, explorada de forma adequada, pode gerar renda para comunidades tradicionais. Índios, ribeirinhos e pequenos agricultores que já detêm conhecimentos e acessam, de forma artesanal, os benefícios da nossa biodiversidade. A comunidade científica agora vai poder pesquisar, que não podia antes, nós vamos poder ampliar fortemente o conhecimento de toda a base da biodiversidade que nós temos para que a gente possa transformar isso num ativo econômico, em geração de emprego e numa economia estratégica e nova, uma espécie de economia do século XXI. Entre os projetos aprovados, destaque também para a Política Nacional de Combate à Desertificação. Hoje, 33% da superfície terrestre são afetados pelo problema. Um terço de todo o planeta. No Brasil, a desertificação está presente na região Nordeste, onde atinge uma área de mais de 18 mil quilômetros quadrados. O texto aprovado prevê a criação, pelo governo federal, da Comissão Nacional de Combate à Desertificação, para articular as ações da União dos Estados e dos Municípios. É importante se combater a desertificação e, onde aconteceu isso, buscar políticas públicas que possam recompor as matas e as florestas, ou até a caatinga, que foi destruída. A crise hídrica também foi tema de debates. Os cenários apresentados pelos pesquisadores comprovaram que a escassez de água vai continuar. Nisso, vendo no cenário mais optimista, ele vai conseguir recuperar o volume morto. E se tivermos o pior cenário, que é 50% abaixo da média, estaremos bem próximos de 2014 novamente. O pagamento por serviços ambientais, uma forma de compensar os produtores rurais que preservam as matas ciliares e recompõem as áreas degradadas, também esteve em discussão. O desafio é como dividir os custos desse pagamento. Nós estamos em contraforma dessa conta ser repartida adequadamente entre sociedade, empresas, Estado, de forma equilibrada. É preciso que a sociedade banque. O dono da terra, ele tem a terra como um bem de capital, para ele poder ter renda. Outro tema do primeiro semestre foi a revitalização do Rio São Francisco. Escolhida como política pública que a comissão acompanha este ano, a revitalização é fundamental para o êxito das obras de transposição, que prometem solucionar a crônica falta de água no sertão nordestino. As canoas estão encalhando no Rio São Francisco. Então, pela primeira vez, vai acontecer a interrupção do Rio São Francisco entre Chique-Chique e Morpará, que é de uma gravidade muito grande, uma coisa que precisa realmente de uma ação imediata do governo federal. No segundo semestre, os senadores pretendem visitar diversas localidades da bacia do Rio São Francisco para avaliar o trabalho de revitalização. Acho muito oportuno que, nesse segundo semestre, a V. Exª lidere um grupo dessa comissão aqui do Senado, junto com o Ministério da Integração, onde se possa fazer as duas coisas. Visitar essa fase final agora que está se entrando nas obras de transposição de São Francisco, mas que se faça o trabalho indo onde a V. Exª põe o dedo lá, colocando da grave situação que nós temos do descuido com o Rio, que é a causa e o sonho dos nordestinos de terem sua água.